Gente, vamos falando agora do castramóvel, viu gente? Porque o serviço de castração animal está atendendo, começou atendendo o bairro Vila Aro, aqui em Três Lagoas. A Daí Oliveira tem as informações pra gente. Olá Ana, bom dia. Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Estou aqui onde a unidade do castramóvel está fazendo os atendimentos à população de Três Lagoas. Desde ontem, segunda-feira, ele está instalado aqui na unidade de saúde pública do bairro Vila Aro e vai atender toda a população com castração de gatos e cães machos a partir dos seis meses de idade até o dia 10 de dezembro, tá? Então ele está instalado aqui, o atendimento começa às sete e meia da manhã, encerra às 12h30, meio dia e meio. A pessoa tem que vir aqui primeiramente fazer o agendamento para depois o animal de estimação receber o atendimento. Não é só castração, também distribuição de vermífago, atualização da carteira de vacina, se necessário for, tá? E principalmente orientações para prevenção à leishmaniose. A unidade de castramóvel, um dos objetivos maiores dela é justamente identificar quais animais de estimação podem ter essa doença e fazer a prevenção, porque é uma doença muito grave, que a gente sabe que pode atingir até mesmo o ser humano e levar a óbitos, como nós já tivemos aqui na cidade. Bom, o posto de saúde Vila Aro, ele fica aqui na Avenida Rafael de Aro, número 2385. Para quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o telefone 3929-1803. Repetindo, 3929-1803. Atendimento da sete e meia até meio dia e meio. Repetindo, primeiro tem que fazer o agendamento para depois trazer o animal de estimação para poder receber o atendimento totalmente gratuito. Eu volto com você aí no estúdio, Ana.